E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Erkanove, trazendo mais um vídeo tutorial para o canal Hackeando jogos de Android Bom galerinha, hoje a gente vai ensinar vocês como hackear Magic Doge Um jogo muito top da Google Play É o da Play Store Que você tem que ter muita coordenação motora Para fazer os bagoietes lá dos Dos riscos lá, vocês vão ver como que é Bom, para isso vocês vão precisar do aparelho ruteado e do Freedom Vou deixar o link na descrição já galera Do vídeo que eu fiz ensinando vocês como fazer para o Freedom funcionar 2015 Por causa que a atualização da Play Store não deixa ele funcionar E eu tenho certeza que muita gente já tinha saído do vídeo por causa disso Mas eu achei um jeito muito simples, muito fácil de fazer com que ele funcione E eu também já vou pedir desculpa que minha voz está uma merda Com a desse frio eu estou ficando um pouquinho meio rouco Foda-se Bom, depois que a gente entrou no Freedom, a gente entra no Magic Toge Eu vou dar um pausa no vídeo que vai demorar um pouquinho Daqui a pouco eu volto Bom galera, eu voltei Como vocês podem ver já está funcionando o jogo aqui normalmente A gente vai entrar aqui no jogo Vou demonstrar para vocês o que tem que fazer nessa merda Que muita gente não conhece esse jogo E é até daorinha, só que filha da puta também Bom, esse negocinho vai cair ali A gente vai ter que imitar aqueles símbolos Como vocês podem ver aqui É uma bexiga que os bagulhete vai caindo ali A gente tem que estourar as bexigas para o negócio cair Tem que fazer o mesmo símbolo do balão Para que os balões estorem E se você fazer um símbolo que tem dois balões Você ganha como se fosse double Quer ver? Vamos ver se aquele ali é Não, aqui ó Como vocês podem ver, esse foi double No caso aqui tinha dois daquele jeito Fazer outro double aqui Aí você vai ganhando bastante pontos Bom, mas como eu não vou fazer um vídeo tutorial E se eu não convocer vocês jogar Eu já vou morrer aqui Para a gente comprar as moedas pelo Freedom Morri aqui já E o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai aqui Jet Coins Vai neste último Bom, na verdade era para aparecer um negocinho ali Só que como eu já tinha comprado esse Não apareceu Vou comprar outro para vocês verem o que vocês tem que fazer A gente vai clicar nesse Vai esperar a Play Store abrir A gente aceita Vai carregar E vem aqui em Aceitar e comprar Depois que você tiver comprado esse Se você clicar aqui novamente Não vai aparecer a Play Store Para você aceitar e comprar Já vai adicionar diretamente o dinheiro ali Foi o que aconteceu Como eu já tinha comprado esse 100 mil uma vez Quando eu cliquei aqui Começou a adicionar o dinheiro automaticamente É o que vai acontecer Se você comprar esse daqui de baixo O último de 10 de... Não, na verdade é 100 mil Se você comprar esse 100 mil uma vez E lá aceitar comprar e funcionar normalmente Quando você clicar aqui pela segunda vez Não vai aparecer para você coisa normal... É, de novo Como vocês podem ver Aquilo ali é meu dinheiro A gente vai vir aqui Eu tinha comprado esse daqui Eu vou clicar aqui de novo Para vocês verem o que vai acontecer Espera aí Aqui o de baixo Cliquei no de baixo Como eu já tinha comprado esse Vai começar a adicionar dinheiro Sem pedir permissão pela Google Play Ou seja Você pode comprar isso daqui Quantas vezes você quiser Sem permissão da Google Play Por isso que esse hack é um dos melhores Você não vai precisar Ficar desinstalando a atualização da Google Play Sempre que você quiser Adicionar dinheiro a este jogo Bom galerinha Então por hoje foi só Se você gostou do vídeo Dê um like Se você não for inscrito Se inscreva no canal Vou pedir para vocês Compartilhem esse vídeo No Facebook Para divulgar meu canal E para que ele possa crescer Para que eu possa ficar motivado Para fazer mais vídeos E também vou pedir para vocês Que adicionem os favoritos Que isso é o que mais ajuda Na divulgação do canal Bom galerinha Então por hoje foi só Tchau 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 Tchau